E aí mano, beleza? Um aviso aí que o Roblox acabou de lançar esse novo item aqui, tá? Essa Fedora aqui, mano, essa Fedora aqui, ela vai tá virando aí um item limited, beleza? Você tem apenas aí um dia pra eu tá pegando esse item, ele já está disponível, você tem até amanhã pra eu tá pegando ele Você tem até meio dia, tá? De amanhã, ele tá custando aí 500 Robux E essa Fedora aqui é desse evento aqui, tá? Você pode ver que a Fedora é feita até pelo Roblox, mano Então, é meio que confirmado que vai vir, que vai ser limited, porque você sabe que itens limiteds são feitos pelo Roblox, né? O GC ainda não consegue fazer itens limiteds Então, mano, é isso do vídeo, fica com todo mundo com Deus Se você quiser, vá no meu servidor do Discord e dá like aí, se inscreve no canal E é isso, fica com todo mundo com Deus e fala